E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, eu dei uma melhorada, que eu tava muito doente nesses últimos dias e eu confesso pra vocês que eu tô muito feliz por isso e eu fico muito feliz de poder voltar a gravar aqui pra vocês porque eu tava numa situação tão ruim, mano, mas tão ruim E galera, eu passei o final de semana inteiro na minha cama, deitado, suando e com febre Então cês pensam, como não tá de boa se eu tô bem, né galera? Graças a Deus eu tô melhorando, minha garganta ainda tá doendo um pouquinho mas eu vou ser forte e vou conseguir gravar esse vídeo aqui pra vocês até porque esse vídeo aqui é um vídeo bem interessante de ser gravado porque o assunto de hoje é um assunto bem legal Cês lembram aí que eu tava esses dias atrás fazendo um teste das interesseiras, né? Aquele clássico teste das interesseiras E nesse teste aí que rolou, eu conheci uma menina E essa menina, mano, acabou dando uma confusão nesse teste Eu vou mostrar pra vocês entenderem melhor Mas nesse teste, eu abordei essa menina com a minha titã, tá ligado? Minha titãzera, aquela titãzera antiguinha que eu tenho E a reação dela ao ser abordada por mim de titã foi essa Olha o trechinho aí do vídeo Deixa eu tentar parar aqui Ai meu Deus Parar aqui na... Não tem nem onde parar aqui direito, né véi? Não tem nem onde parar aqui direito Vamos tentar parar aqui Vamos ver se ela me dá uma tensão Vamos parar aqui, eu vou tentar, né galera? Já vai deixando um like aí, véi? Deixa um like no vídeo aí Deixa os likes aí que ajuda mais muito Oi moça Ei Você tem um minuto? Não, pra você não Ei, eu só queria te perguntar uma coisa Eu vou aí Meu Deus, você tá brava, hein véi Você é brava, hein Viu? Como que você chama? Patrícia Patrícia Prazer, meu nome é Pedro Eu mudei pra cá agora e eu tô meio perdido aqui, sabe? Tô tentando conhecer as coisas por aqui Você quer saber algum endereço? Oi? Você quer saber algum endereço? Se eu quero saber algum endereço? Ah, não sei, só se fosse o seu assim, sabe? Se fosse o seu endereço, eu endereço... Eu não tô brincando Poxa Viu? Você é solteira? Pra você eu namoro Pra mim? É Pra você eu namoro Boa, mas você parece que tá meio... Assustada assim Mas se eu tô incomodando, eu vou embora É bom mesmo Você não... Você não passa... A barulhinha tá aí horrível Sai daqui Ei Você não passa seu ats? Ai Vai ser de novo, cabaco Lógico que não Nem te conheço Não sei passar meu ats Pra qualquer um Poxa, ei Caramba, você é brava, hein Ela é brava, hein, mano Viu? Eu te mando umas figurinhas lá e tal Passa seu ats pra mim, pô? Não Ô, louco Tá bom, então Oi? Um bostinho Um bostinho, ela me chamou Ah, rapaziada Tô falando, mano Dias de luta Dias de glória, velho Galera, vocês viram o jeito que ela me tratou? Vocês viram que ela conseguiu até arrumar apelido pra mim, mano Sério Chamei o de bostinha Isso, mano Estocou meu coração de um jeito Mas de um jeito E, mano Fiquei até meio sem norte, assim Só que, mano A menina, velho Era muito bonita Tipo, era uma morena, mano Coisa mais linda do mundo Eu acho que se eu não tivesse conhecido ela na calçada ali Como interesseira Eu até casava com ela Se você tivesse assistindo esse vídeo Mulher, quem sabe se um dia você não se curar dessa vida aí A gente não casa, né? Porque você é muito bonita, minha filha E logo depois de tomar esses culachos todos dela Eu voltei Só que Eu voltei de xijotão E como vocês sabem A xijota 6 é uma moto que acaba roubando muito a cena, né? A xijota 6, você chega todo mundo Olha o barulho dela Chama atenção Você consegue ouvir o barulho dela A quarteirões de distância E foi aí que eu cheguei nela com o xijotão Deu tempo de encontrar com ela passando ali pelo lago E aí, eu fui tentar Fui tentar novamente, né? Porque na primeira vez, vocês viram Eu fui um bostinha Como ela disse, né? Eu fui um bostinha, né? Pelo jeito E de xijotão, galera Foi desse jeito Dá só uma olhada O jeito que foi de xijotão Mano Essa é a hora, hein, rapaziada Essa é a hora, hein, mano Essa é a hora, lá É lá mesmo, ó Tô caminhando Mexendo o celularzão Aí, é Onde que eu paro aqui, mano? Parar por aqui, assim, ó Parar bem por aqui, assim Será? Acho que é aqui mesmo, hein, velho Parar por aqui, galera Vamos parar E vamos esperar lá passar aqui Ó Carimbo o dedão no like Enquanto isso, hein, mano É ela mesmo, ó É ela mesmo É ela mesmo Será que dá certo isso aí? Xijota, né, mano? Não sei, velho Pode ser Pode ser que sim Os cara ali Tá tudo desdizói Porque eles viram chegando Onde a gente tá Oi, moço Oi Viu? Que horas são? 3 e 20 3 e 20? É um ótimo horário Pra você Passar seu WhatsApp pra mim E a gente desconhecer, né? O que você acha? Cadê o seu nome? Pedro É, o meu Patrício Pode anotar se quiser Ah, é? Posso anotar? Anota aqui pra mim, ó Anota, anota Deixa eu desbloquear aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aqui Anota aqui, ó Mas viu, é Você é solteira? Sou solteira Caramba, mas você é bonita, hein? É uma mulher bonita Que nem você é solteira, velho O que que acontece? O que que passa aí? Que se não Não tem um namorado? Você mora aqui por perto? Moro É Eu vim dar uma caminhada, né? Vim dar uma caminhada Dá uma relaxada Então, meu Eu tava passando aqui Eu vi você caminhando, né? E eu mudei pra cá agora Não conheço nada aqui, sabe? Eu era lá do Acre Conhece o Acre? Nunca fui lá Mas já ouvi falar, né? É, então Lá no Acre E... Nossa, eu tô perdido aqui, sabe? Inclusive, eu vou até te mandar uma mensagem mais tarde Pra você, de repente, me falar O que que tem que fazer nessa cidade? Porque eu tô perdido Eu confesso Tô perdido aqui Ah, dá pra gente ir algum lugar Se quiser ir agora Sério? É Você topa ir comigo assim? Sim, é Dá uma volta Você curte andar de moto? Eu gosto de sua moto Qual que é? É E de mim, você gostou? Também Ah, que fofa, né? Que moto que é essa? Essa aqui é uma É uma Hornet Ela é potente? Ah, ela é bem potente Ela tem 1.600 cilindrada Bastante É Combinou comigo? Eu acho que ela combina mais com nós dois juntos em cima, né? É? Viu? Não, tranquilo Se não for te atrapalhar, né? Não, no momento não Você tava caminhando Não vai te atrapalhar, não? Não Não? Não, então tranquilo Depois deixa, sei lá Você na sua casa Ou então na minha Você que sabe Aí se é solteira mesmo Não tem ninguém Assim Porque vai saber, né? Mas vem E medo de moto assim, você tem? Ah, um pouquinho vai ser É Cuida de mim, né? Eu cuido, pô Lógico que eu cuido Mas viu É Bastante cara deve parar você assim na rua, né? Você é bonita? Tá Hã? Você? Bastante cara deve parar você, né? Aí, rapaziada O que eu faço, mano? Eu trolo? Quando eles trolam? Porque, mano Vocês viram que ela chamou de boastinha, né? E agora tá aqui, ó Abraçando minha barriguinha aqui, ó Mas viu? É Você mora por onde? Moro no marco e terra Não é assim É Ah, entendi Ó Vamos dar uma volta então, né? Tava pensando bem Eu ia mandar ela descer, galera Acho que eu não vou, não Acho que eu não vou, não Então Eu vou indo, meu filho Deixa eu bonita, velho Você é louco, ó E agora A pergunta que tá todo mundo fazendo Todo mundo fazendo Tem uma galera me perguntando O que é que foi que eu fiz Depois disso? Porque vocês viram aí, né? Que eu falei que Não ia deixá-la a pé Porque eu gostei dela Achei ela bonita E não dava pra dispensar Porque eu vou confessar uma coisa pra vocês Muitas vezes eu me sinto mal Em deixar uma menina a outra a pé Só pra conseguir completar o vídeo E, mano, a menina era bonita E, galera, eu não tiro tanto a razão Da menina, tipo, não querer conversar comigo Não querer passar o WhatsApp pra mim Não querer vir andar de moto comigo Quando eu não conheço ela Quando ela não me conhece É complicado, ainda mais pra uma menina, sabe? Ser abordado por alguém na rua E aceitar carona Ou passar o contato, assim, desse jeito A parte chata disso E a parte que eu acabo fazendo as trollagens Por conta disso É que, muitas das vezes Esse medo Quando você tá de titã Ah, é 100% garantido da parte da pessoa Porém, quando você tá de XJ De Corvette Com uma CB1000 Com uma Z1000 Uma MT09 A conversa é outra, né? Muitas vezes a conversa é outra Eu não tô falando aqui Que todas as mulheres são interesseiras Mas tem bastante Pelo menos aqui na minha cidade Que cai ainda nessa pegadinha Algumas dessas meninas Acabam me conhecendo Uma hora ou outra E mesmo me conhecendo Acaba vindo na moto O que é mais bizarro ainda Não sei se é porque sabe Que eu vou gravar E quer aparecer na internet Não sei, mano Eu sei que é bizarro Mas o que vocês querem saber? O que eu fiz com ela, né? É isso que vocês querem saber Vocês não querem saber Se tem interesseira na minha cidade Vocês já viram que tem bastante E, mano, o que eu fiz Foi o seguinte, galera Eu saí com ela E a gente andou de moto Pela cidade Eu peguei o contato dela Peguei o número dela A gente tá trocando uma ideia E naquele dia Eu não tive coragem De trollar ela Porque eu achei ela bonita E tipo assim Eu achei uma mulher de atitude Tá ligado? Uma mulher de atitude Porque ela, tipo Sei lá Ela parece que foi tão firme Na voz Ela sabia o que ela queria Sabe? Porém Ela se demonstrou Ser um pouco interesseira Na parte da XJ Mas eu acho que isso, mano Não é o fim do mundo E se eu pensar Ao pé da letra Desse jeito Eu nunca vou casar na minha vida Nunca vou ter uma mulher, velho Porque toda vez que eu testar E der certo o teste Eu tô ferrado Então é melhor fazer um pouco De vista grossa Vamos deixar aí como Um falso positivo O teste, né? E quem sabe A gente não cria Novas amizades por aí Sendo mais tranquilo Nessa parte Mas o que muita gente Tava querendo saber É o que eu fiz com ela E, mano A gente saiu A gente conversou E a gente deu uns beijos Eu vou confessar A gente deu uns beijos Deu uns beijos E, mano, foi bom, velho Foi bom, tá legal? Foi bom, foi bom Eu já tava até com teia de aranha Na minha boca Porque fazia muito tempo Que eu não beijava ninguém, sabe? Eu queria ter gravado Essa parte pra vocês É lógico Porém, né? Não deu certo Ela viu a câmera E ela mandou parar de gravar A parte que eu começo A ficar desconfiado É isso, tá ligado? Ela esperou a XJ Ela foi na garupa E mandou parar de gravar Como assim? Como assim? Até porque Eu não falei o meu nome verdadeiro Né? Não falei o meu nome verdadeiro Eu falei que era o Pedro O Pedrão da XJ Então, talvez ela possa até descobrir Sabe? Que o meu nome nem é Pedro Mas dá pra gente inventar alguma coisa Sei lá Mike Pedro da Silva Moraes É, isso aí Pode ser isso E, galera, eu acho que não tem muito O que eu ficar falando aqui Eu já contei pra vocês aí O que que aconteceu De repente eu chamo ela pra sair de novo Vocês acham que eu devo fazer isso? Comenta aqui Vamos deixar o like também nesse vídeo Uma metinha aqui de pelo menos 50 mil likes nesse vídeo Será que a gente consegue alcançar? Conto com a ajuda de vocês aí Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Até porque o principal motivo De eu estar fazendo ele É explicar pra vocês O que que aconteceu Depois daquele teste Das interesseiras que eu fiz E eu espero Que eu tenha resolvido A curiosidade aí De muita gente Não esquece De se inscrever aqui no canal Que tá saindo vídeo novo Todos os dias Meio dia E seis horas da tarde Às vezes Quando eu tô com a garganta ruim Pode dar uma atrasadinha Mas galera Não desista de mim, mano Tô sempre por aqui Dá uma passadinha lá no meu site Garante aqui Uma camiseta do canal Que eu tô enviando Pra todo lugar do Brasil E por hoje é só, moleque Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri